A viatura do SAMU pediu um apoio da Polícia Militar. Tem um cidadão lá com um distúrbio mental. A viatura do SAMU pediu um apoio. Aí a gente tá próximo e vai apoiar eles por lá. A gente chegou no local da ocorrência. Então, meu irmão, ele tem um problema de esquizofrenia. E aí ele teve uns descontentamentos esses dias e ele tá um pouco agitado. Então, ele não tá tomando normal, por isso que eu chamei e chamou pra ir até... Me ajudar até um hospital pra tomar uma injeção, pra acalmar um pouco. Pra gente conseguir conversar com ele, entendeu? Porque ele precisa voltar pro CAPES. Eu vou voltar a cuidar dele agora. Porque a outra minha irmã que tava cuidando, ela não pode mais com problema de saúde. Entendi. E aí... Ele vai sozinho? Agora tu vai. É... Ele, então... Agora eu tô morando... Fala, boa noite. Fala, boa noite. Fala, boa noite. Fala, boa noite. Pra que a gente quer aí se matar, cara? Aí o homem botou na parte aí. A gente quer filmar? Quer filmar quem vai lá aqui? Não, tá parado aí. A polícia quer filmar. Agora eu sei de tudo. Roubaram tudo. Entendimento. Aí eu vou vir pra cá agora ficar com ele, entendeu? Que ele precisa só... Ela vai um brióga armarrar de puta. Não, não. Ó. Então... Imagina, amor. Precisa conversar com você igual. O homem está bem agitado e anda de um lado para o outro. O que que aconteceu aí? Eu sou triste que a gente quer falar de cama. o cara pega a minha hora. Antônio, vem aqui. Antônio, quem é, mano? Antônio. Antônio. Antônio! Antônio, chega aí. Você ficou com o mal amarrado? Não chega aí não. Não quer te amarrar não. Não, não quer te amarrar não. Dá um tiro na sua capa aí. Ninguém quer te amarrar não. Ô, o que que você quer? É, dá um tiro na minha capa aí? Não. É, não é tiro, não. É tiro, não. É tiro, não. Só filmando você, que é bolosho. Deixou? Deixou? Deixou. O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Você é meu amigo. Já pensou se Deus ficou amarrado? Não, não. Já pensou se Deus ficou amarrado? Não, não. Fica tranquilo. Você quer que aguente agora? Não, não. Fica tranquilo. Você está tudo doido. Você quer matar qualquer coisa? Você não vai matar não. A sua irmã está ali já, viu? Eu vou dar 100 mil. Olha a sua irmã aí. Eu estou aqui. Agora, vocês... Eu fiz o presidente. Eu fiz o presidente de Goiás. Não, você vai morrer não. Daqui a pouco você volta. Está tranquilo. O resgate tem que ser realizado com paciência. Ele está com um distúrbio. Ele sofre da doença de escritofinia. Aí ele está em surto agora. A gente teve que conter ele assim para a segurança dele, segurança de todos da equipe do SAMU. Agora ele vai ser encaminhado para o hospital e tomar medicação. Tchau.